Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como que você vai fazer para acessar o menu secreto da sua TV Samsung. E nessas TVs mais atuais, os controles não tem botão. Então você vai precisar aí fazer um macete para poder acessar o código e poder aí acessar ao menu secreto. Então fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal. E agora a gente vai para o tutorial. Então galera, o nosso controle não tem botão. Então nós vamos precisar aí primeiramente ter um celular em mãos para que a gente possa aí baixar um app que vai nos ajudar a acessar ao menu secreto. Então para isso a gente vai entrar aí na Play Store e nós vamos pesquisar por TV controle Samsung. E daí nós vamos olhar aqui a lista e nós vamos baixar este app aqui. Eu fiz uma pesquisa, pesquisei por vários apps. O anterior que eu utilizava, que eu até fiz um vídeo, infelizmente saiu da Play Store. Então eu tive que procurar um outro app. Então eu utilizei vários e eu vi qual que funcionava. E daí eu vim aqui trazer para vocês. Então é esse aqui que a gente vai utilizar, ok? E assim que você entrar no app, você vai passando aqui essas informações. E quando aparecer aqui para conectar na sua TV, Connect Your Samsung TV, você espera a sua TV aparecer. Assim que ela aparecer na lista, você seleciona ela. Lembrando que o Wi-Fi da televisão tem que ser o mesmo Wi-Fi conectado no celular. E na TV, você vai com o controle da TV, confirmar que você aceita que a sua TV se conecte ao celular. E agora a gente vai inserir o nosso código, que seria para você. Aperta multi, entra no menu numérico, aperta 1, aperta 1, aperta 9, aperta em cima para sair do menu e aperta o OK. E para as pessoas que não conseguiram, vocês precisam se atentar à velocidade no qual vocês apertam os botões. Porque dependendo da velocidade que você aperta, pode ser que não funcione. Porque se trata de um código, um código em sequência. Se você aperta um, espera um pouquinho e aperta outro, o código ele se quebra. Então tem que ser apertar um, apertar outro, apertar outro, em sequência, ok? Treine a sua velocidade, tente várias vezes que uma hora vai dar certo. E eu vou fazer aqui a simulação também, mostrando o meu celular. E como eu apertei com o dedo, para que você veja a velocidade, ok? E o celular, ele precisa ficar virado para a televisão, deitado, sabe? Apontado para a TV, assim como se fosse um controle. E fazendo tudo certinho, o menu secreto estará aí disponível para você mexer. Lembrando que para tirar o menu secreto, basta que você desligue a TV e ligue ela novamente. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado você de coração. Se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha e me ajude também. E não esquece de deixar aí a cidade de onde você está falando, para eu saber de onde você fala. Um abraço e até mais.